Eee, o programa tá muito bom, mas vamos fazer o seguinte, já vou começar indo lá pro meu sofá, que eu vou receber o personal, nosso personal trainer, é o Norton Melo. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Boa tarde, tá tudo bem, e você? Eu estou ótimo, é um prazer te receber aqui no nosso programa Hoje é Sempre Melhor. O prazer é todo meu, obrigado. E nós falamos um pouquinho hoje aqui sobre atividade, vamos falar um pouco sobre o teu livro, e também nós queremos falar também, o Norton, sobre como é que foi, até mesmo pra você, as pessoas fazerem atividade física na pandemia, porque muitas pessoas ficaram em casa recluso, né? Ninguém tinha acesso à academia, tudo fechado. E como é que foi poder fazer as lives, fazer atividade física com lives? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui junto com vocês. Eu sempre trabalhei com personal trainer, eu vim da área do esporte de alto rendimento, trabalhei no meio do futebol durante muito tempo, trabalhei com jogadores, com pessoas famosas dentro do mundo esportivo, né? Então eu sempre tive aquela aula individual com os meus alunos. E aí quando foi chegando a... Já era algo que você já fazia antes mesmo da pandemia, né? Antes mesmo da pandemia, já trabalhava dessa maneira. E eu tinha muitos alunos de consultoria online, né? Então alunos que eu mandava planilhas pra eles treinarem nas suas casas, e alunos que eram de vários cantos do mundo. Eu consegui construir uma consultoria online muito grande. E quando a gente entrou no ano de 2020, né? Em janeiro de 2020, muitos alunos meus que moram fora, eles começaram a me relatar pra eu modificar o treino deles, pra ser feito dentro de casa, adaptar o treino deles, porque tava chegando uma pandemia. E aqui no Brasil ninguém falava nada. Isso em janeiro. Então vários relatos de vários alunos meus de fora, começou a me despertar pra esse mercado online, né? Que eu vi que não é possível que o mundo inteiro tá falando disso e o Brasil não. O Brasil não. Então eu fiquei com medo disso chegar logo no Brasil e eu também tenho uma academia física, né? Então minha academia ia ter que fechar, meus alunos de personal ia... Assim, como que eu vou adaptar a aula deles. Então foi a hora que eu comecei já a pensar na possibilidade de fazer lives de treino através da minha rede social, através do Instagram. Porque as pessoas iam ter dificuldade como treinar dentro de casa, né? Qual a criatividade que eu preciso ter ali pra poder fazer os exercícios. Então eu juntei meu conhecimento com a minha rede social, né? Com a função da live. E eu comecei a fazer as lives antes do lockdown chegar. Então as pessoas começaram a ver minhas lives. Aí quando virou o lockdown, todo mundo correu pro meu Instagram. Que legal. E você conseguiu obter bastante êxito e sucesso através das lives, fazendo os exercícios físicos nas lives, não é isso? É, as minhas lives, elas tomaram um tamanho muito grande, porque eu comecei a fazer antes do lockdown. Então depois que as academias tiveram que fechar, todo mundo correu pro meu Instagram. E eu fiz diariamente, todos os dias, sem pular nenhum dia. De segunda a segunda? De segunda a segunda, no ano de 2020 inteiro. Uau! Não faltei nenhum. Mas como é que eram os horários? Oito horas da noite. Ah, sempre às oito horas da noite, de segunda a segunda? É, eu mantive um horário fixo. A duração. É, porque independente da pessoa poder fazer naquele dia ou não, todo mundo sabia que oito horas da noite eu ia dar ao vivo. E era, na pandemia em si, era o horário que todos estavam em casa, focado nas lives. Exato. Na pandemia em 2020, não foi? Exato. Então, assim, foi um horário também que dava pra todo mundo fazer. Todo mundo fazer. E eu deixava salvo essas lives, até pra quem não pudesse fazer naquele horário, poder fazer num outro horário. E eram treinos de 30 minutos. Então, não era algo que ia tomar muito tempo também das pessoas. E também, o Norton, não era algo cansativo. E o bom das atividades físicas, nas lives em si, porque você engloba todo o nicho de pessoas. Tanto adolescentes que queiram fazer, quanto adultos, até mesmo as pessoas de terceira idade, não é isso? É, e o que as pessoas gostaram muito das minhas lives, é porque eu não colocava um treino pra iniciante, outro pra uma pessoa avançada. Os meus treinos, dava a possibilidade de todos fazerem. Porque eu trabalhava de uma maneira, em cima de tempo, os exercícios. Então, cada um faz no tempo que conseguiu o exercício. Cada um utiliza o tempo da maneira que conseguiu. Então, tanto o iniciante quanto o avançado faziam o mesmo treino, os mesmos exercícios, mas eu ia adaptando. E sem uso de equipamento, então tudo com peso corporal. Então, porque às vezes, quanto mais equipamento eu coloco, dentro de um treinamento, isso acaba virando mais barreira pra pessoa não fazer. Ah, eu não tenho isso, então eu não vou fazer. Ah, eu tenho que comprar, eu tenho que parcelar. Ah, mas eu quero dar, não vou comprar o peso tal, porque eu quero dar prioridade de comprar a carne, eu quero dar prioridade de comprar a comida. Então, foi algo assim, bem acessível, que você não teve a utilidade de usar os aparelhos e fazer só a respeito do corpo mesmo. Exato, o peso do próprio corpo. E eu não queria exatamente fazer as pessoas comprarem algo, ainda mais num momento que a gente estava vivendo. O que eu ia falar pras pessoas é poupar o seu dinheiro, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, né? Então, evitar que elas tivessem gastos. Ótimo, que legal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também, pra quem está nos assistindo, sobre os resultados que, vou falar dos jovens da terceira idade obtiveram. Você recebeu mensagem daqueles jovens de 50, de 60 anos, ah, eu participei dessa live, eu fiz. Você podia falar um pouquinho pra gente? Eu tenho muitos relatos, né, das pessoas. Até mesmo que eram sedentárias que não faziam uso e nem prática da atividade física em si. E era um momento em que eu falo, o treinamento ali, ele era muito mais do que um exercício físico, ele era até uma válvula de escape pelo momento que a gente estava passando, né? De pandemia, as pessoas com aquela incerteza do que vai acontecer, até quando isso vai durar, então o estresse, pessoas sendo mandadas embora de emprego, tendo o salário cortado pela metade, então foi um momento muito tenso. Então aquele momento do treino era um momento pra dar um alívio na cabeça. Então eu tenho relatos de pessoas que tanto transformaram o corpo fisicamente, mas pessoas que estavam em depressão, pessoas que tentaram até suicídio durante a pandemia, e através das lives elas tiveram uma transformação não só do corpo físico, mas uma transformação de mente. Isso é a maior alegria e vitória pra mim, entendeu? Saber que aquele momento, aquele empenho de estar todos os dias na live, eu pude ajudar pessoas nesse sentido. Nando, você como um mega profissional, que eu estou acompanhando aí o seu profissionalismo, e você poder trazer esse trabalho, essa experiência pra todos do Brasil e do mundo, através das lives, qual seria a dica, ou até mesmo contraindicação, pra todos aqueles jovens? Porque o teu tipo de atividade, nas lives não usa peso, mas tem muitos pré-adolescentes, com seus 13, 14, 15, e estão naquela vaidade de, ah, eu tenho 1,70m, eu quero ficar amarampado, eu quero ficar forte, qual que é a tua pré-indicação, ou contraindicação pra esse tipo de adolescente? Sempre procure um profissional da área, um profissional de educação física, pra poder estar te orientando, um nutricionista também, pra poder estar te orientando, né? Porque essa idade, às vezes a gente vai muito no conselho dos amigos, do que, ah, eu ouvi falar isso, e a vaidade também. Eu ouvi falar aquilo, ouvi falar de uma coisa, calma, sempre vai no conselho de um profissional, né? Aí da área pra poder estar te orientando. É, e sempre aos poucos, com calma, né? Porque às vezes você quer, ah, eu sou jovem, eu tenho força, eu consigo fazer, e aí você vai atropelando o tempo, vai atropelando o processo das coisas acontecerem, e você acaba se lesionando, se machucando, fazendo coisas erradas, tanto de exercício, de alimentação, então tem que tomar muito cuidado. entendi. Entendi. E, pra aquele, agora já tô falando, falei do pré-adolescente, agora vamos falar dos jovens, com seus 20, 25 anos. Pra quem faz e participa de uma live sua, que não tem o auxílio de peso, dos pesos, e vai só do corporal mesmo, você dá alguma dica também de produtos, pra aqueles que querem ganhar massa muscular? É, eu dou algumas dicas, eu dou algumas dicas, meia batata doce, também, eu, eu tenho junto comigo, né, dois nutricionistas, hoje eu tenho um aplicativo, em que eu faço as minhas lives, eu quero que você fale um pouquinho sobre o aplicativo, e aí lá a gente tem os nutricionistas, que eles dão as dicas de alimentação, suplementação, pra poder, tá sempre unindo os trabalhos, né, e eu sempre, durante o treino, eu mostro três opções, da gente fazer os exercícios, né, então, com o peso corporal, gente que tem algum acessório, quiser incrementar ali, assim, pra ganhar um pouquinho de volume, um pouquinho de massa muscular, então, eu quero provar que, dentro de casa, você também consegue atingir os objetivos que você tem, não necessariamente, você precisa estar dentro do ambiente de academia, até porque, são poucas pessoas que gostam do ambiente de academia, né, eu sempre mostro pras pessoas, que eu tenho uma pesquisa de mercado, que 4% da população brasileira, tá matriculada numa academia, 4%, e ó, só, e matriculado, não quer dizer que vai, muita gente que paga e não vai, verdade, é verdade, então, a gente tem um mar de 96% de pessoas, que não é que elas são sedentárias, mas são pessoas que não gostam, às vezes, do ambiente de academia, elas gostariam de treinar o ar livre, treinar em casa, é, porque, às vezes, o ambiente de academia, ele, ao invés de incentivar, ele, acaba intimidando a pessoa, você chega na academia, tem um monte de cara marombeiro, ali, assim, você fala, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui, é verdade. Entendeu? Então, assim, eu quero mostrar aqui dentro de casa, você também consegue, não é porque, às vezes, você não consegue pagar uma academia, ou é longe da sua casa, ou você não gosta, você vai deixar de cuidar da sua saúde. É verdade. Entendeu? Então, é isso que eu quero mostrar para o pessoal. É verdade. E a única coisa ruim, porque eu sempre fui adepto da academia, e a única coisa ruim da academia em si, é ter que dividir os aparelhos. Eu estou muito bem lá, fazendo da perna, fiz lá, sei lá, quatro sessões de dez, terminei de dez, vai dar uma descansadinha, aí depois chega uma pessoa na frente, posso ver essa? Posso ver, nossa, cara, eu faço uma cara. E demais horário de pico da academia, horário de pico da academia. Não vou mentir, mas eu faço uma cara, eu queria responder assim, poxa, meu amigo, minha amiga, você pode ir no outro aparelho, depois você volta aqui, deixa eu terminar. Nossa, eu faço uma cara de raiva mesmo, cara, que é chato você ter que, mas tem isso também. E o incentivo que o personal Norto está nos dando aqui nessa tarde, é para que você seja adepto da atividade física, para que você não venha a ser o quê? Uma pessoa sedentária. Então, dá para fazer atividade física em casa sim, olha o que o Norto está comentando, e ele vai falar agora para a gente um pouco sobre o aplicativo, eu gostaria até que você pudesse falar sobre o aplicativo. É, no ano de 2020, eu fiz as lives, né, todos os dias eu fiz gratuitamente, foi gratuitamente? Gratuito. Parabéns, meu amigo. É, eu quis ajudar as pessoas, de alguma forma, de alguma forma, com a ferramenta que eu tinha na mão, eu falo, 2020 foi um ano que as pessoas, o que elas tinham medo? De morrer, e de doença. eu tenho uma profissão que ela dá vida e saúde. Verdade. O contrário do que as pessoas têm medo. Então, eu falei assim, ó, eu vou usar a minha ferramenta para ajudar as pessoas. Eu comecei a ajudar as pessoas, então, é, começou a ter um volume de gente muito, é, muito grande dentro das minhas lives, e as pessoas pedindo sempre para eu, é, continuar fazendo. Tanto que no dia 30, é, não, dia 1º de junho, eu bati um recorde mundial. 1º de junho de 2020? 2020, eu coloquei 30 mil e 700 pessoas em uma live, fazendo exercício físico. 30 mil pessoas. Caramba! Dentro da live. E aí... No prazo de, no horário das 8, no prazo de meia hora, que você falou, né? em 30 minutinhos? É, 30 mil pessoas fazendo. E, ao todo, em 2020, entraram 9 milhões de pessoas nas minhas lives. Que isso? O cara tá bombando. Sim, foi. Como diz aí a Delane, a doutora Delane, você tá estourado. Que legal, cara. E aí, isso de uma maneira gratuita. Aí, em 2021, todo mundo pediu pra eu continuar fazendo, né? E aí, o que eu fiz? Eu lancei um Instagram, privado, em que as pessoas pagavam uma mensalidade, lá, e eu continuava fazendo. Nada mais do que justo, né? É, eu fiz um ano gratuito, aí depois, aí no outro ano eu fiz, pra pessoa pagar uma mensalidade lá. Valor bem... É, saía R$ 49,90 por mês. Ah, tá. E todos os dias live também. Ah, todos os dias live, e pagando essa mensalidade por mês. Por mês. Ok. E aí, em 2020, eu fiz esse Instagram privado, e aí, esse ano de 2022, eu resolvi criar a minha plataforma. Saía as... Eu tirei as lives do Instagram, e criei o meu aplicativo, fazendo as lives lá dentro. Eu fiz o mesmo sistema que o Instagram tem, e as pessoas entram na live, interagem. Então eu lancei esse meu aplicativo, então hoje eu tenho a minha plataforma própria, que eu coloco outros profissionais, nutricionistas, médicos, estão tudo dentro da minha plataforma, também pra dar todo um suporte pras pessoas. Então quem entra, daqui a pouquinho você vai estar passando esse aplicativo pessoal de casa, quem entra no aplicativo, além de poder participar das histórias de live, todos os dias, a partir das 8 horas da noite, 20 horas, vai poder ter... É, vou falar até outra coisa. Dentro do aplicativo, as lives é 8 da manhã e 8 da noite, eu faço duas vezes. Ah, são duas lives? É, duas lives. Caramba! 8 da manhã e 8 da noite. Isso num tempo determinado de meia, 30 minutos. É, é 30 minutos. 8 horas da manhã, 30 minutinhos, de 8 a 8 e meia, pela manhã, e às 20 horas da noite, de 20 a 20, 20 e 30. Isso. Da noite. De segunda a... A segunda. Segunda a segunda. É. E além dessa pessoa entrar no aplicativo, ela também vai ter acesso aos nutricionistas... É, é... Ela tem acesso a todo mundo. E dentro do aplicativo, a mensalidade é menor. É R$ 39,90. Eu baixei o preço. Só uma pergunta. Esse aplicativo, além da pessoa ter acesso aos nutricionistas, a todo o cronograma pessoal da pessoa, tá tudo incluído? Tá tudo. Que isso, cara? Tá tudo. Tem mais... Tem benefício top, irmão. Tem mais de 20 tipos de treinos diferentes. Tem o Paulo Muzi, que é um médico. Sim. O Paulo Muzi está dentro do meu aplicativo. Está dentro do aplicativo? Ele tem acesso a todo o conteúdo dele. Tem nutricionistas, receitas, tudo completo. Uma pergunta que me vem em mente agora. Pra quem perdeu, eu até participava do treino pela manhã às 8 horas, mas só que aí tive que sair mais cedo por causa da reunião. Tem salvo? Fica salvo. Isso que eu ia perguntar agora. Fica salvo? Fica salvo. Dentro do aplicativo? Da manhã e da noite. É. Hoje eu fiz uma live 8 horas da manhã. Tá salvo. Já tá salvo. Se a pessoa quiser entrar agora e fazer agora, ela não pode de manhã, ela faz. Tá lá. Faz qualquer hora. Faz a hora que ela quiser. A única diferença é que assim, no ao vivo, você tem a interação. Você escreve, as pessoas interagem entre elas. É bem legal. É a comunidade que criou. Agora, como tá salvo, ela só vai ver lá o vídeo, ela faz, mas ela pode fazer quando ela quiser. Tem mais de 2.500 treinos salvos. Uau! Então, ó, a dica de milhões pra todos vocês que estão nos assistindo é o seguinte, a partir de agora você vai sair do sedentarismo, vai entrar o mês de novembro como fitness, com o nosso personal Norton, tá dando todas as dicas pra vocês, pra todas as idades. Gostaria até que você falasse também sobre as idades. Fica à vontade. É, pra todas as idades, né? Eu gosto de fazer um treino bem democrático ali, assim, que tem desde um jovem, de um adolescente, até uma pessoa que eu falo que é jovem há mais tempo. O pessoal que é jovem há mais tempo. Então, tem jovem de 80 anos. Tem mesmo? Tem, tem. Que legal, cara. Tem uma senhora que, ela é bem conhecida lá dentro do aplicativo, ela tem 86 anos. Eita. E aí ela faz os treinos. É legal porque... Você chegou na live, não sei se na tua live tem o acesso de chamar alguém assim ao vivo. No Instagram, quando eu fazia no Instagram, tinha. Tinha, né? Então eu fazia sempre. Só no final de treino, eu chamava alguém pra escolher o último exercício do treino. E surpresa essa chamada. Então as pessoas se emocionavam. Tem vários vídeos bem legais das pessoas sendo uma surpresa, né? Ela ser chamada ali na live. E algo curioso também na vida do Norte, que além dele passar todo esse aparato de exercício físico, ele fala muito de Jesus. Qual que é o fundamento maior? Além da atividade física, o porquê você fala muito de Jesus nas suas lives? A verdade é que o meu propósito é esse. É poder levar Deus, levar Jesus pra vida das pessoas. O que eu tenho nas minhas mãos hoje é a ferramenta da atividade física. Então eu utilizo a atividade física pra que eu possa levar uma mensagem a mais. Então o objetivo da pessoa chegar em mim é a atividade física, mas o meu objetivo com ela é a atividade física ser apenas um caminho pra que eu leve uma palavra pra ela que vai transformar a vida dela. Porque o exercício físico, ela pode fazer comigo, de repente ela parar, que fisicamente ela volta. É. Tudo que ela tava. É verdade. Mas se eu conseguir mudar uma chavinha nela ou plantar uma semente pra falar pra ela o que verdadeiramente transforma a tua vida, é o meu grande objetivo. Então o propósito do ser humano, o meu propósito, o seu propósito, o propósito de qualquer pessoa é amar o próximo. Eu acredito nisso. Então cada um vai amar através da atividade e através das ferramentas que você tem na sua mão. A minha ferramenta é a atividade física, a sua é a comunicação. Então eu conseguir levar o amor de Deus através da atividade física é o grande propósito, o grande objetivo. Então eu acredito que Deus Ele me colocou em certos lugares com uma certa voz pra que não eu encha o meu ego com isso. Sim, claro. Mas que eu apenas seja um instrumento pra que Ele possa chegar nas pessoas. Muito bom. E lembrando que pra quem não sabe o nosso corpo é tempo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar. Cuidar espiritualmente espiritualmente e fisicamente, né? E eu quero que o Norton fale um pouquinho sobre o livro. Esse livro bacana que tá aqui, ó. 9 milhões de visualizações no Instagram. Norton Melo das lives ao estrondo. O personal training que estimulou os brasileiros a um novo estilo de vida. Tem quanto tempo que você lançou esse livro, Norton? Eu lancei o ano passado. Ano passado? É, 2021. Já tem um ano, então, né? Já tem um ano, esse livro. E aí foi... Eu conto nesse livro, eu ensino sobre a disciplina e a constância, como isso transformou a minha vida e como isso tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa, não só fisicamente, mas em qualquer área. Qualquer pessoa que seja disciplinada naquilo que ela se propõe a fazer, ela atinge o sucesso. Seja na atividade física, seja numa alimentação, seja num trabalho, num relacionamento. É a disciplina que faz você chegar mais longe. Olha aí, ó. Você quer um milagre? Seja o milagre. Tem tudo a ver com a mensagem que eu deixei aqui de abertura do programa, não foi? Sim, sim, verdade. Há perguntas para tudo. E o único que possa te dar a resposta é Jesus. É. E ele está te dando a resposta hoje. Saia do sedentarismo e já comece o mês de novembro como? Participando das lives. Amanhã, amanhã, primeiro de novembro, já comece a participar das lives do Norton e seja aí um novo adepto da atividade física. Lembrando que a atividade física das lives do Norton são todos os dias. E são duas lives por dia. Uma às oito horas da manhã e a outra à noite, às vinte horas. Bom, Norton, eu quero que você deixe aí a palavra final. Eu estou muito... Eu quero só falar um negócio do livro. Fica à vontade. É... O meu livro, 100% da venda dele, desde quando lançou, ele é destinado à pessoa, à família, às pessoas que passaram e continuam passando por dificuldades financeiras devido à pandemia. Então, eu não lucro nenhum real com o meu livro. Não vai de retorno para você. Nada. Ele é todo destinado à doação. Então, quem quiser meu livro, está aí. É isso aí. Você está aqui, eu vou deixar aqui, em frente aqui para todos observarem e já poder participar. Eu quero que você deixe a tua palavra-chave, a palavra final para todos de casa e já convocando o pessoal para entrar no teu Instagram, amigo. Sim. Cuidem da sua saúde da melhor maneira. Saiba que você é importante. Saiba que Deus tem um propósito em todas as coisas e a sua vida não é por acaso. Atividade física é apenas um meio para você cuidar do seu templo, né? O templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, através de uma boa alimentação também. Então, cuide do seu corpo físico, cuide da sua alma, através de Jesus. Cuide também aqui da sua mente, através daquilo que você assiste, através daquilo que você ouve, através daquilo que você lê. E é isso. Que Deus abençoe muito vocês. Beleza. Deixa seus contatos, meu amigo. Instagram, telefone. Meu Instagram. E convoca o pessoal já para hoje, 20 horas. Hoje, às 20 horas. O meu aplicativo, ele chama WeBurn. WeBurn. Celular, tanto iPhone quanto Android. Você consegue baixar ele. A minha rede social é arroba Norton Melo. Melo com dois L's. É isso aí. Irmão, muito obrigado, cara. Obrigado. Estou muito feliz por isso. Obrigado. E volte sempre. E depois eu vou estar lá te adicionando no meu Instagram. Eu vou seguir vocês. Tá bom. E vou acompanhar tudo direitinho. Tá certo. Belezinha? Obrigado.